Fala aí pessoal, aqui é o Jonas e o Willian sejam bem-vindos a mais vídeos deste canal e dessa vez eu vou mostrar para você a como enviar os seus vídeos diretamente do aplicativo KineMaster para o YouTube. Então vamos para o vídeo? Então eu já estou aqui na tela inicial do aplicativo KineMaster e vou mostrar para você a como enviar os seus vídeos diretamente deste editor de vídeo para celular para o YouTube fazendo o upload direto. Então a primeira coisa que você precisará fazer é abrir o seu aplicativo KineMaster e abrir algum projeto que você já tenha editado ou se não comece em uma nova edição, edite o seu vídeo e então nós poderemos fazer o upload. Eu abri este vídeo aqui apenas como exemplo na qual eu gravei ali o meu quarto e vou mostrar para vocês a como fazer este upload diretamente para o YouTube. Vá naquele canto superior direito da tela na opção de exportar, selecionando aquela opção irá abrir esta página onde você pode exportar e partilhar. Selecione a resolução na qual você quer fazer esta renderização e a taxa de quadros. Caso você queira fazer a renderização em 60fps clique no card na qual eu fiz um vídeo mostrando a como renderizar em 60fps aqui no KineMaster. Então selecione a qualidade, vou deixar aqui em alta e clique em exportar. Depois que a exportação estiver concluída irá aparecer aqui na barra direita o seu vídeo já renderizado. Está aqui este vídeo que eu renderizei e nós temos aqui algumas opções. A primeira é para você poder visualizar o seu vídeo, a segunda é para você compartilhar e a terceira para excluir. Vamos clicar aqui na segunda opção que é a opção compartilhar. E então irá aparecer algumas opções como YouTube, Instagram, entre outros diversos aplicativos que esteja baixado no seu celular. Clique na opção YouTube, que é a opção mais importante, que é o foco deste vídeo. E então irá abrir diretamente o seu YouTube na página de edição de detalhes do vídeo. No caso nesta página você pode visualizar o seu vídeo, pode fazer um corte rápido excluindo o começo ou o final do seu vídeo caso você queira. Também você pode adicionar efeitos neste seu vídeo, deixando aqui efeitos como normal, irradiar, blush, entre outros diversos filtros que você pode adicionar. Abaixo você pode editar a conta na qual você quer postar este vídeo, no meu caso está aqui na conta principal. Um pouco mais abaixo você pode editar o título, descrição, a privacidade deste vídeo, que pode ser público, não listado ou privado. E também o local na qual este vídeo foi gravado ou na qual está sendo postado. Então você pode adicionar um local também. Após você editar todas essas opções, você pode clicar em fazer upload no canto superior direito da página, que o seu vídeo já será postado no seu canal no YouTube. E assim você pode fazer o upload de vídeos diretamente do KineMaster para o YouTube. Caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, comente aqui embaixo que eu irei responder. Deixe seu like, isso me ajuda bastante. Se inscreva no canal clicando no botão vermelho aí embaixo e ative o sininho para receber as notificações. E me siga no Instagram, é arroba JoeWilliam. Tenho certeza que você irá gostar. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!